Um milagre na MBI Glória a Deus Então queridos, nós começamos agora o quadro Um Milagre na MBI Eu tenho certeza que esse quadro, através do testemunho que você nesse momento vai ouvir Eu tenho certeza que vai tocar muito profundo o teu coração Então nesse momento fique ligado, em nome de Jesus Mande aí mensagem de texto para as pessoas que não estão ouvindo E aí convide as pessoas para estar sintonizando pelo 87,9 Ou então pelo site liberdadetabira.com.br Em nome de Jesus Cristo E eu queria nesse momento apresentar para vocês aqui a nossa convidada de hoje A Tarsila Nascimento A Tarsila é nossa ajudadora aqui, é um instrumento de Deus que temos auxiliado aqui na mesa de som E a Tarsila está aqui conosco todos os dias E hoje, em especial, ela veio aqui para contar o que Deus tem feito e o que fez na vida dela A Tarsila é filha da Dirce e do Elísio, também irmã da Thais A Tarsila é moradora aqui do bairro Pará É nossa membro ali e discípula no Ministério Batista Internacional Boa tarde Tarsila, que a gloriosa paz do Senhor Jesus esteja com você, amém? Amém Eu cumprimento todos com a paz do Senhor Uma boa tarde a todos os ouvintes E que vocês possam ser abençoados aí com o meu testemunho Amém Então nesse momento eu queria convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos Eu gostaria de orar mais uma vez pedindo ao Senhor Que possa aqui usar poderosamente a vida da Tarsila Para falar os nossos corações em nome de Jesus Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá De testemunhar, Senhor, aquilo que o Senhor fez e tem feito em nossas vidas Pai, sabemos que tudo o que vivemos um dia Hoje, ó Deus, se transforma em glória e honra para o Teu santo nome, Pai Deus, eu sei que tudo o que o Senhor fez na minha vida E assim o Senhor fez na vida da Tarsila É para que todos, ó Deus, possam olhar para nós E ver, ó Deus, e testificar o Teu poder, o Teu amor e a Tua misericórdia Através dos Teus feitos em nossas vidas Que nesse momento, ó Deus, o Senhor possa transbordar da Tua unção, da Tua sabedoria Da Sua intrepidez, ó Pai, sobre a vida da Tua filha E que, ó Deus, o testemunho que ela aqui, Deus, dará Possa, Pai, em nome de Jesus, impactar a vida dessa pessoa que está nos ouvindo Ó Deus, talvez lá fora, alguém que está nos ouvindo Passou, ó Deus, pelas mesmas coisas que ela passou E que essa pessoa, ó Deus, possa entender Que se o Senhor foi Deus para mudar a nossa vida, mudar a nossa história O Senhor também, ó Deus, mudará a vida dessa pessoa Ó Deus, e certamente dará uma nova vida no Senhor Pai, em nome de Jesus, usa aqui, Senhor, esse testemunho Para a glória do Teu santo nome É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Glória a Deus Queridos, nós sabemos que todos nós, né, já tivemos um passado sem Deus E certamente um encontro com o mundo E alguns, né, tiveram já a oportunidade de ter um encontro com Deus Na palavra do Senhor, em João 4, versículo 42 A palavra do Senhor conta a história, né, da mulher samaritana Uma mulher que teve um encontro com Jesus E no versículo 42, dizia a mulher, né, já não é pelo Teu dito que nós cremos Agora nós mesmos o ouvimos falar E sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo Ou seja, eu entendo com essa palavra, né, que assim como a Tarsla, assim como eu Hoje, a gente já não fala mais daquilo que nós ouvimos dizer Nós mesmos já tivemos a nossa experiência, o nosso encontro com o nosso Deus E hoje nós sabemos que existe sim um verdadeiro Salvador do mundo O Salvador das nossas vidas, que é Jesus Cristo Então, nesse momento eu queria que a Tarsla, né, contasse aqui um pouquinho pra gente Como foi, como era a sua vida antes, né, de encontrar com Jesus Antes de encontrar ali, né, o nosso Deus Como que era a Tarsla, a sua vida? Conta aí pros nossos queridos ouvintes que estão aí ligadinhos conosco Em nome de Jesus Amém Eu assim, eu me lembro que eu comecei a sair mais de casa Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, né, que aí eu começava a ir pra exposição Com as minhas primas, com as minhas amigas, né, e aí que eu comecei mais a beber Comecei a beber caipir fruta, caipir vodka, que era, né, o alto ali daquela época Eu não lembro nem que ano que era, não adianta me perguntar que também nem fiz questão Mas assim, foi aí que eu comecei a beber, comecei a dar umas saídas, assim, mais ou menos Comecei a ficar com garotos Eu lembro até que eu era um pouco mais atrasadinha As minhas amigas já tinham todas aí ficado Mas eu, né, eu era muito escolhedeira, então eu acabava ficando um pouquinho pra trás Mas a partir daí, né, eu não ia em todas as festas Porque meus pais, eles até me prendiam muito, graças a Deus Eu lembro que eu ficava com raiva, né, porque às vezes muitas festas, muita coisa assim Eu queria sair, eles não deixavam, né, mas aí foi bom Porque eu sei que isso me preservou de várias coisas, de vários maus que eu poderia ter passado, né Então, assim, depois de, com o passar do tempo, né, que eles foram me soltando mais Porque eu sempre fui, assim, uma menina responsável, né E aí que eles foram, né, deixando sair um pouco mais Pra uma festa aqui, uma festa ali Aí eu comecei a beber mais ainda Né, eu acho que, tipo assim, quando a gente tem uma influência dentro de casa Com a minha família toda, bebe muito Então, aquilo ali pra mim era bacana Então, eu bebia muito Às vezes, outro vez, sim, acho que eu não bebia, não Mas eu bebia muito mesmo E eu gostava de sair, de ficar com vários carinhos, né E vira e mexe, assim, eu me via apaixonada Só que eu sempre quebrava a cara, né Porque sempre no mundo a gente quebra a cara demais E eu quebrava a cara direto Então, assim, eu era uma pessoa que gostava de sair Gostava de curtir, chamava pra ir pra festa Só se eu tivesse muito desanimada mesmo, que era difícil Mas eu sempre tava indo nas festas, né Eu usava muita roupa curta, meu Deus Muita mesmo Esses funks horríveis de dois anos atrás Eu ouvia só isso Eu falava que quando eu tivesse um carro Eu ia passar só ouvindo funk Da pesada Os havaianos Cata e por aí vai Eu só ouvia isso E eu não tava nem aí pro que os outros falavam Porque algumas falavam assim Não, mas isso é feio demais E eu não tava nem aí Eu usava roupa curta, tudo quanto é lado Se eu pudesse usar short, eu usava Short, assim, é o que eu não mais usava, né Então, assim, depois dos 18 anos Que eu comecei a beber mais Até dentro de casa eu bebia Eu lembro que minha mãe ficava muito brava comigo Porque eu bebia na frente deles mesmo Mas ela, tipo assim, não podia falar nada comigo Porque ela bebia, meu pai bebe Minha mãe bebe, meus familiares todos bebem Então, aquilo pra mim, na frente deles ou não Pra mim não fazia diferença Eles sabiam de tudo que eu fazia Então, eu continuava bebendo Então, assim, eu sempre fui bastante animada Bastante elétrica, assim, né E dançava demais Gostava muito de dançar Sempre gostei de dançar E pra mim não importava não Eu gostava de ir pra festa, pra beber Pra dançar e pra ficar E a gente sempre Quando a gente vai pra festa no mundo A gente sempre tinha que ficar com alguém Que o inimigo coloca na nossa cabeça Se a gente não ficar com ninguém É porque a gente não tá curtindo a festa direito A festa não valeu a pena Então, sempre isso tinha que rolar Sempre a gente tinha que tá ficando com alguém Fazendo uma bagunçada Mas aí, quando eu chegava em casa Sempre batia aquele vazio Porque as coisas do mundo Sempre elas nos enchem no momento Mas quando a gente chega em casa É que vem o vazio Amém Então, nós até aqui, né Diante disso que a Tássula tem nos relatado A gente vê que a influência é muito grande Da bebida na vida dela Começou cedo, com 12 anos de idade E é uma frase que sempre marcou muito a minha vida Que as palavras convencem E os exemplos arrastam Ou seja, um bom ou um mau exemplo Ele pode sim influenciar muito A vida de uma adolescente Vamos assim dizer Então, você pai, mãe que está me ouvindo Em nome de Jesus Que você possa ser sábio Em dar bons exemplos para os seus filhos Você aí que é irmão Você aí que é amigo Sempre parente A gente sempre tem muita influência aí Das pessoas que normalmente estão ao nosso redor As pessoas que estão mais próximas Então, que em nome de Jesus Que você possa ser aí uma boa influência Na vida das pessoas, né A gente está vendo aqui Através da vida da Tássula Que ela começou muito cedo O envolvimento dela com o mundo Já muito cedo com homens ali Diferentes, diversos ali Rapazes E de acordo com o que ela relatou aqui Já se envolvendo com bebidas E de acordo com o contexto Que nós lemos aqui, né Diante disso aqui O João 4 A gente vê que o encontro com o mundo Ele deixa muitas sequelas Nas nossas vidas O mundo O encontro com o mundo Ele deixa muitas cicatrizes em nós E eu acredito, Tássula Que esse encontro que você teve com o mundo Ele deixou várias cicatrizes Várias marcas em você Será que você poderia estar relatando assim pra gente? Com certeza, né Porque algumas vezes De tanto bebê Já passei mal em festas Coisa que fica marcando a gente Coisa que é vergonhoso Às vezes eu tenho um pouco de vergonha A gente tem vergonha de falar do nosso passado Mas como é pra glória de Deus A gente tem que falar mesmo Porque Deus Ele transforma muito a vida da gente Eu bebia muito Usava muita roupa curta Eu sei que hoje tem gente que fala Mas esse menino tá na igreja? Só usava roupa curta Só fazia isso Só fazia aquilo Mas graças a Deus Eu fui transformada Mas esse vazio Que a gente sente Quando chega em casa É a presença de Deus Mas a gente não Quando a gente tá no mundo A gente nem imagina que é isso A gente nem sabe O que é a presença de Deus Ainda mais eu Que eu era bem católica Então todo domingo Eu tava indo na igreja Às vezes meus pais não iam Minha irmã não iam Mas mesmo assim eu ia Porque eu sempre fui uma menina Que não ligava para o que os outros Estavam falando Se os outros estavam indo Se não estavam indo Eu tava indo Eu colocava a coisa na minha cabeça E eu ia e pronto Né? Então assim Eu sempre Não deixava muito me influenciar Mas algumas coisas eu fui sim influenciada Quanto a relacionamentos Eu tive muitos namorados Tive muitos ficantes Sofri muito nessa área da minha vida Porque sempre eu tava apaixonando Por um carinho Que não tinha o mesmo sentimento por mim Não era recíproco, né? Então assim Pelo meu jeito também Às vezes eu Como eu era muito escolhedeira Também não me envolvia com qualquer pessoa Então Às vezes as pessoas que gostavam de mim Eu não gostava E as que eu gostava Não gostavam de mim Por isso eu sofria muito Né? Mas assim A gente Mas aí Eu continuei bebendo Continuava ficando Eu ficava só de beijo Porque Essas meninas apaixonadas Não é Qualquer carinha, né? Então assim Eu ficava com muitos Ficava muito Às vezes Tem gente que Ninguém nem imagina Que eu já fiquei Porque eu era muito na calada também Não sei se é Se é a coisa Se é Não é a coisa boa, né? É o lado menos ruim Que eu fazia as coisas mais escondido Né? Eu buscava preencher esse vazio Que Que a presença de Deus Quando a gente não tem a presença de Deus A gente sente Né? Eu buscava felicidade Buscava alegria ali Mas eu sentia só naquele momento Igual eu falei Quando eu chegava Eu chorava Dentro do meu quarto, né? Porque eu também Podia chorar na frente da minha mãe Ah, que você tá chorando? Não sei o que Até hoje é assim E às vezes a gente sente Uma tristeza Que é Ficar ali No No nosso quarto E eu chorava muito Eu sofria muito Por causa de De relacionamentos errados Às vezes brigava com Amigas, né? Por causa de bobeira Por causa de homem E Ficava ali Sofrendo Porque Buscava A felicidade Buscava alegria Em coisas erradas Né? Porque a gente sabe Que a verdadeira alegria É só em Jesus E eu buscava Nem bebida Buscava Nem festa Buscava Nem música Buscava Nem homem E eu nunca encontrava Encontrava momentos Né? Quando eu chegava Dentro de casa É que eu sentia Que Aquilo que Eu tava Vivendo ali Não tava certo Muitas vezes Eu parava Pra pensar E ficava assim Não, mas Que graça Não entendo Porque quando eu Chego dentro de casa Essa alegria Não vem pra dentro De casa comigo Ela não vem pra dentro Do meu quarto Comigo Ela não fica comigo Só quando eu tô na rua E eu gostava muito De ficar só na rua Não gostava De ficar dentro de casa Gostava só De ficar na casa De minhas amigas Gostava só De ir pra festa E Minha vida Era muito Bagunçada Eu era assim Organizada em algumas coisas Mas outras coisas Minha vida era muito Bagunçada Então assim Eu era Uma pessoa assim Bem Eu vejo assim Como depressiva mesmo Que algumas vezes Eu cheguei a quase Entrar em depressão Por alguns acontecimentos Né E É isso Amém Então às vezes As pessoas chegam A se perguntar A se questionar Né Será que há algo De errado Em buscar a felicidade Não queridos Não há problema Em buscar ser feliz Né O problema está Em como E em quem Nós buscamos Essa felicidade Né E nós estamos Ouvindo aqui Através da vida Da Tássia Que ela buscava A felicidade Né A alegria Né Algo que realmente Preenchesse a vida dela Né Nas coisas erradas Né Naquilo que é Contrário A vontade de Deus Né Onde ela ali Buscava em pessoas Buscava em lugares O que ela Dentro de si Né Dentro dela mesmo Ela não encontrava Que era paz Né Que era felicidade Então assim Você aí Que está me ouvindo Muito cuidado Né Da forma que você Tem buscado aí Essa felicidade Né Nós aprendemos Que a verdadeira felicidade Ela só existe Né Em Jesus Jesus é a verdadeira felicidade Porque o mundo É feito de ilusões Né O mundo nos ilude Com momentos prazerosos Né Com momentos de felicidades Passageiras Mas somente em Cristo Né Existe essa verdadeira felicidade Né E eu acredito Tássia Que Isso que você relatou Até aqui Foi O seu encontro Com o mundo Né Mas até onde eu sei Você teve o encontro Com Deus Né E conta pra gente aí Como que aconteceu O seu encontro Como que você conheceu Jesus Né Como que você foi Até Jesus Pela primeira vez Conta pra gente Em nome de Jesus Graças a Deus Porque tive um relacionamento Muito longo com ele Eu voltaria Eu esqueceria o outro Né E Mas aí Nesse Nesse tempo Eu voltei a gostar muito Desse meu ex Né Isso foi no início De 2011 Então ele começou Aí com a família dele Na MBI Mas eu como era muito católica Eu não curtia nada disso Pra mim Não era nada Então Eu fui Comecei aí Eu fui com ele Umas duas vezes Na igreja Só pra agradar Porque Meu coração duro Pra mim Não fez nada Eu não queria saber De nada ali E Nossa Pra mim foi terrível Nas duas vezes Que eu fui Porque O inimigo Ele cega a gente mesmo Ele fecha o nosso coração Pra gente Não sentir nada ali E então Eu fui Comecei É Fui E às vezes Até Criticava Algumas coisas Da igreja E não Não ligava Às vezes Ele falava alguma coisa Pra mim E eu não falei nada Então Aí a gente chegou A um tempo Que a gente terminou Com tanta Briga Com tanta coisa A gente acabou terminando Né E nisso Ele firmou na igreja E eu Fui pro mundo Fui dar umas curtidas Né Entre aspas Curtida né Porque a gente A gente acha Que a gente curte Quando não tá no mundo A gente Mas é só ilusão Mas aí Eu penso assim Que foi o inimigo Que me usou Né Pra ir atrás dele Falar Tô com saudade Não sei o que que tem E a gente acabou voltando Aí ele falou assim Mas aí ele chegou pra mim E falou Que não queria Uma menina Que não fosse de Deus Não fosse na igreja Com ele Não sei o que Aí a mulher apaixonada Não sabe como é que é Né Faz de tudo Por causa de homem Igual uma boba Né Mas aí eu comecei A ir pra igreja Né Por causa dele Mas aí eu fui E continuei Porque Deus começou A trabalhar no meu coração Né Deus começou a me A mover A mão dele Né Pra minha vida Né Eu comecei a sentir Uns arrepios Diferentes Assim tinha uns treinos Que eu nunca tinha sentido Em igreja nenhuma Né Então É Às vezes ele não ia Na igreja Nos cultos Porque desde quando Eu comecei a ir mesmo Eu fui E não parei a ir mais Eu ia sozinha Eu lembro quando eu não conheci Ninguém na igreja Eu ficava sozinha Nos cultos lá E ficava tranquila Porque eu sabia Que eu tava ali Buscando a Deus Não era mais por causa Do meu ex-namorado Era por causa de Deus Era porque eu Eu necessitava do Senhor Né Aí eles foram Me apresentaram A Manu Né Que foi a minha líder Na época Né Um beijo Manu Amo muito Sua vida Né Eu é uma mulher de Deus Eu sei que Deus ainda tem Muito pra fazer Na sua vida E muito pra te usar Amém E assim Foi ela quem fez A campanha de oração Comigo Foi na minha casa Né Há sete semanas E foi uma benção Ela Ela Foi uma benção De Deus E assim Eu sei que Foi em outubro Que eu comecei Aí na igreja Outubro de 2011 A partir de novembro Eu já né Comecei a estar Em santidade Diante do Senhor Porque eu queria Uma vida sincera Com Deus Né Eu falei assim Pra mim estar Na presença de Deus A gente tem que fazer As coisas certas No mundo a gente Quer fazer as coisas certas Na presença de Deus Mais ainda Né Então eu lembro Que eu fui no encontro Só em fevereiro De 2012 E eu não lembro Por que Não tinha mais Encontro naquele ano Mas todos os cultos Eu estava na igreja Não deixava de ir Nenhum culto Porque eu sempre pensava Assim ó Eu vou ficar Em casa Fazendo o que Sabendo que tem culto Sabendo que tem A palavra de Deus Ah eu vou ficar Fazendo em casa Por que Por isso que eu não gosto Nossa quando tem que perder Algum culto Por alguma eventualidade É muito ruim Então assim Em fevereiro de 2012 Né Eu fui no encontro Com Deus E assim Lá Deus me transformou Né Eu fui curada Eu fui libertada Do pecado De todas aquelas feridas Que o mundo Já tinha me feito Um dia Todos os dias Né A gente é curada Por alguma coisa Mas ali naquele encontro Nossa foi um mover Tão gostoso Foi algo assim Tão lindo Que eu não queria Nem vir embora Eu falava com o Manu Não quero ir embora Não Porque a gente sabe Que a luta verdadeira É aqui fora É no dia a dia Né Porque As lutas vêm Mas a gente sabe Que Deus nos dá força Para poder vencer Todas elas Mas assim O encontro Foi sobrenatural Foi algo assim Que eu nunca tinha sentido Algo assim Que Que é de Deus mesmo A gente não pode falar Muito não Porque Quem não conhece Aí fica Com água na boca Tem que ir lá na igreja Para saber Então assim O encontro foi Nossa Foi bom demais E Eu louvo a vida Da Manu E das pessoas Que me ajudaram Nesse encontro com Deus Amém Glória a Deus Né Então Pela misericórdia de Deus Você chegou até ali Né Naquele retiro Né Que hoje o Ministério Batista Internacional Realiza Um retiro de três dias Um retiro espiritual Né E a gente Pode Perceber aqui Que esse retiro Foi o que realmente Aqui Né Transformou a vida Da Tássula Né E Tássula Depois desse encontro Que você teve com Jesus Né Que que mudou assim Na sua vida De lá pra cá Desde fevereiro De 2012 Né Será que você Se arrepende De ter tido Esse encontro com Deus E eu Te faço uma pergunta Né Que talvez seja Pergunta de muitas pessoas Que tá te ouvindo agora As coisas que você Fazia antes De um encontro com Deus Será que hoje Né Você Sente falta Como que você Lidar aí Né Com essas Com as dificuldades Que você antes tinha Né Porque a gente viu Que você buscava Felicidade Você buscava Muitas coisas Né Pra preencher o seu vazio Né No mundo Nas bebidas Né Em relacionamentos E como é que você Faz assim Pra lidar com essas Coisas hoje Depois que você Tem a presença De Deus Na sua vida E no seu coração Amém Assim Eu não me arrependo De forma alguma Porque Foi isso que Que me deu força Pra continuar Que muitas vezes Quando eu tava no mundo Eu falava com Deus Assim Que era só Ele Que não me deixava Tirar minha própria vida Porque muitas vezes Com as excepções Do dia a dia Eu me Me sentia muito triste E eu sempre Eu sempre fui De conversar com Deus Mesmo sem saber O que que era Conversar com Deus O que que era Orar O que que era Falar com Deus Né Mas minha vida Foi completamente Modificada Né Tudo que eu fazia Antes Praticamente tudo Né Que algumas coisinhas A gente vai trabalhando Dia a dia Né Porque Pense numa menina Estressada Era eu Mil vezes ainda Mas Deus Nossa Deus tratou tanto Isso comigo No meu estresse Né As vezes eu ainda Dou um Um stick Nervoso De vez em quando Mas em vista Do que eu era Antes Não tem nem lógica Porque Na Bíblia fala Que a mansidão É um dos frutos Do Espírito Santo A paciência E é algo Que eu não tinha Né Eu me estressava Muito fácil Os outros falavam Alguma coisa comigo Eu não aceitava Eu retrucava Né Mas Deus foi me transformando Né Eu não bebo mais Né Nem uma tacinha de vinho Nem uma garrafinha de álice Nem nada Né Porque eu não vejo Né O templo do Espírito Santo Bebendo Né Eu não vejo Não vejo Ligação nisso As vezes o pessoal fala Ah Um dedinho de vinho Não tem nada a ver Não sei o que Mas Pode ser que pra você Não tenha nada a ver Mas pra mim não tem Nada a ver mesmo Nada a ver Pra mim é coisa do diabo Né Igual a gente Eu já vi muitas pregações Do pastor Lucinho Ele fala Que lá no inferno Vai ter uma placa lá Lá dos nada a ver Porque tudo que você fala assim Ah não tem nada a ver Eu fazer isso Não tem nada a ver Eu fazer aquilo Isso é do diabo Porque o diabo Tenta colocar isso Na vida Não tem nada a ver Você beber Só um tiquinho Um copinho de cerveja Você vai fazer Vai acontecer o que com você Nada Tem nada a ver Você ir na padaria De short curto Tem nada a ver Ó Você tá na rua De sua casa aí Você não pode Usar um short curto não Você não pode dançar não Você não pode fazer nada Né Tudo O diabo tenta jogar na nossa mente Falar que não tem nada a ver Mas tem Porque Deus Ele fala que tem a porta estreita E tem a porta larga Né Se ele tá estreitando As coisas que você tem que fazer Se ele tá tirando coisas Que Não vai te ficar em nada É porque Ele tem Algo melhor pra você Lá na frente Porque ele quer que você passe Pela porta estreita Pra que você possa ir pro céu Né E ele foi fazendo isso comigo Aqueles funks Eu já larguei de cara Já parei de ouvir assim Mas aí ainda ouvi aquelas músicas românticas Né E eu falo assim A música romântica Não tem nada a ver Né O diabo Tem nada a ver A letra é tão bonita Que isso que aquilo Né Mas aí a gente percebe assim Se a música Não é pra glorificar a Deus Não é pra Não tá falando Não tem nada No contexto da música Pra glorificar a Deus Pra que que você vai ouvir Pra que que você vai ouvir Porque a música influencia gente De uma maneira ou de outra A música influencia E se a gente não Não deixar essas coisas de lado Né Elas tomam Elas vão dominando a gente aos poucos Né E assim Eu fui largando tudo As roupas curtas Não Ficou tudo pro canto Short eu só guardo pro meu marido Quando eu casar Só pra aí que eu vou usar Em nome de Jesus E assim É O Espírito Santo Ele me incomoda muito também Em questão de roupa Às vezes nem um centímetro Aparecendo a barriga Eu não deixo Nem as costas Nem o colo Porque isso me incomoda Parece que todo mundo Fica olhando pra mim Né Parece assim Ó A menina como é que ela tá vestida Eu fico incomodada Até quando eu vejo os outros Né Porque o Espírito Santo Me incomoda Né A gente Às vezes a gente acha Que tá bonita Ah não Que é bonita pra se mostrar Minhas pernas É bonita No meu Não sei o que Mas só que Deus ele não quer isso Ele quer que a mulher Se valorize Né A mulher sabe Ela edifica a casa dela Então pra que ela vai ficar mostrando Algo que é pro marido dela Algo que é dela Né Então assim Eu fui totalmente transformada Hoje eu tenho Né Uma outra líder Uma nova líder Linda Aline Marx Né Que é uma bênção de Deus Na minha vida Filha do rei É uma bênção de Deus Na minha vida Porque pra me atorar Não é fácil Meu Deus Não é fácil pra me atorar Porque eu sou muito chata Eu sou muito estressa Estressada nem tanto Eu sou muito chata Né E assim Deus tem dado uma graça Muito grande pra ela Porque eu sei que tem que ter Muita paciência Pra lidar comigo Né E Hoje eu já sou formada Na EFOC Enrolei Um pouco Porque pelo tempo que eu fui Na Pra Por encontro com Deus Já era pra mim ter formado Há muito tempo Mas hoje eu já sou formada Já sou uma líder Pra glória de Deus Né Eu faço parte do Ministério De Dança Rinene Né Um beijo pras minhas Amigas lindas De Ministério Amo muito a vida de vocês Né E A dança é o chamado de Deus Pra minha vida Porque eu amo estar no altar Do Senhor Eu amo dançar pro Senhor Né E como eu Antes eu dançava no mundo De maneira errada Né De me expondo Hoje não Hoje eu faço Passos pra glória do Senhor Né Pra mostrar pra Ele Tanto que Ele é importante Na minha vida Né Hoje eu sou líder Do slide Também Né Junto com outras pessoas Fico aqui na rádio Todos os dias Né E eu Às vezes né Sempre quando tá precisando De mim Eu tô à disposição Outro dia eu tava me zoando Falando que eu sou o severino Da igreja Né Porque do que precisa Eu tô a postos E É isso que eu quero mesmo Cada dia mais Estar mais envolvida Com a obra de Deus Cada dia estar mais Em santidade Pra ser usada por Ele Né Porque é isso que Que me faz feliz É isso que me Que me dá O ânimo Pra sustentar As lutas Que vem todos os dias Né Porque A gente Às vezes algumas pessoas Pensam que Estar na presença de Deus A gente não pode ficar doente Não pode ficar gripada Não pode acontecer nada Mas não Deus falou que No mundo nós Teríamos aflições Né Então assim É Deus é muito lindo Porque eu sei que Ele fez algo muito É Diferente na minha vida Porque eu mesmo falava Que eu nunca ia mudar Eu mesmo falava Que eu não tinha como Eu me ser transformada E assim Hoje Né Eu sou dos três Do pai Da filha Do Espírito Santo Pra honra e glória Do Senhor Glória a Deus A Tássula é engraçadinha Né Nas coisas que ela fala Mas Nós podemos ver Que algo que o diabo Usava como um brinquedinho Hoje Deus usa como um vaso De honra Né Realmente Ela é uma mulher de Deus Que toda hora Que a gente precisa A gente pode contar Né E eu vejo que Deus supri hoje As necessidades da Tássula Né Diante dos relatos Dela aqui Né Realmente servindo A Deus mesmo Né Então às vezes A gente pensa Que é difícil Enfrentar As tentações As dificuldades O dia a dia Enfrentar o pecado Mas a gente não faz nada Né Pra vencer Pra passar por cima Disso aí Né E nós acabamos De ver Aqui uma imagem Agora há pouco Aqui no Facebook Né E essa imagem Dizia que Às vezes Nós pensamos Que o nosso pecado Ele é pequeno Né Mas aí nós vamos Alimentando ele Até que ele cresce E ele começa Quando a gente quer sair Dessa vida Quando a gente quer sair Desse pecado A gente não consegue Porque a gente já está escravo Né E uma frase que eu aprendi É que a verdadeira liberdade Não é fazer o que queremos Mas é não fazer O que não queremos Né Não confunda liberdade Com escravidão Não seja escravo Do seu pecado de estimação Até rimou Né Então não seja escravo Às vezes você tem aí Algo em você Que você Você trata aí E você lidar com isso Como se fosse um bichinho De estimação Que você alimenta Todos os dias Né Buscando Nesse pecado Algo que só Deus Pode te dar Então em nome de Jesus Né Que nós possamos mesmo Aí tirar uma lição Diante desse testemunho E realmente A vida da Tássula Hoje é um milagre Porque Eu imagino que Assim como foi comigo Né Com certeza foi com ela Se talvez ela não tivesse Tido um encontro com Deus Né Há tempo Se ela não tivesse ouvido A voz de Deus O convite de Deus Há tempo Né Provavelmente Talvez ela não teria Tempo Né Talvez O mundo aí Teria tragado Sugado Envolvido ela Completamente Né E hoje Talvez ela nem estaria Aqui no nosso meio Pra estar testemunhando Um milagre Né Então que você possa Hoje refletir Né Nos seus pecados Aí de estimação No que você tem guardado Aí Né De lado Na sua vida Pensando que isso Não te afasta Pensando que isso aí Não te leva Pro inferno Né Olha eu quero te dizer Que a Bíblia diz Que a única coisa Que nos afasta de Deus É o pecado Né Então se a sua vida Não tem mais Aquilo que desagrada A Deus Certamente Você não só estará Do lado de Deus Mas como Deus Estará dentro De você Né Então que você possa Aí Né Com essa canção Que nós vamos passar agora Né Que você possa refletir Meditar nela E nós voltaremos aqui E queremos orar Pela sua vida Em nome de Jesus Preciso de ti Preciso do teu perdão Preciso de ti Preciso do teu perdão 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 Preciso do teu perdão